Olá meu povo, boa tarde a todos, estou aqui no meu mandiocal aqui gente, a gente tem um pedido de entrega de mandioca, aí eu arranquei dois pés aqui, olha pra vocês verem o tamanho dessa mandioca aqui gente, dá uma olhada, dá 4 metros de altura, 3,5 a 4 metros, olha aí que altura de pé de mandioca, olha ali onde está o tronco dela ali ó, vai vendo pra vocês verem, olha vai vendo, muito alto, e essa mandioca está uma delícia, a gente está assim molinha, nossa está uma maravilha, aí eu estava roçando aqui atrás aqui ó, né, aí ó que eu rocei agora há pouco, rocei essa parte aqui agora há pouco, e ali na frente ali ó, bem ali perto do pé de quiaba onde está meu dedo aqui ó, tem um pé de pepino, aí ó, bem ali, tem um pé de pepino, e eu estava roçando gente ó, passei a faca nesse pepino aqui, olha pra vocês verem, que dó, olha, olha que dó, olha o tamanho do bicho, coisa mais linda do mundo, por cedo minha esposa já colheu uns pardelos ali, acho que ela não viu isso daqui, porque estava no meio do mato lá né, então ela não viu, e aí, acabei cortando coitado, agora fui lá colher ele, cheguei lá, estava cortado, dá dó né, olha aqui ó, os pés de quiaba, a altura, muito da hora, gente, e mostrando isso aqui pra vocês ó, as mandiocas, que vida, vou dar uma pausa e vou mostrar pra vocês os pés que eu tranquei, que eu arranquei, tá bom? Oi gente, minhas estrelinhas lindas e maravilhosas, você que está pela primeira vez, se inscreva, tá bom? Deixa o like gente, por favor, bom, eu espero que quando vocês verem essa fala, eu tenha conseguido por um vídeo que o Mozinho fez ontem, uma foto dele, aonde o pernilongo foi em cima, o marimbondo foi em cima dele, ele acabou de me mandar a foto lá do serviço dele, a hora que eu peguei esse celular era 9h57, eu ainda estou aqui no sítio, gente, eu vou mostrar a mandioca pra vocês, e vou mostrar como eu estou fazendo pra levar, então, e hoje, o Mozinho não, bom, ele não tem me ajudado mesmo no dia de colheita, né, porque estava sendo pouca coisa, mas hoje até que não era tão pouca, porque eu juntei os dois pés de alface minúsculo e fiz um, teve alguns que eu juntei três e fiz um, porque daqui a pouco vem chuva e a gente perde tudo, né? Então, tá assim, ó, já já eu mostro a mandioca. Ah, eu esqueci de falar pra vocês, gente, o carro do Mozinho tá na oficina, viu? Então, hoje seria um dia que eu ou teria que emprestar o carro do Clodoaldo, o cheiro verde, olha os alface. Aqui tem dois pés, gente. Nunca mais consegui alface grande. Dois pés aqui, aí eu vendo por um. O que tá muito bonito é a rúcula. Mas eu acho que nem vou conseguir pegar, porque pra falar a verdade, eu acho que é tudo encomenda. É. Eu acho que é tudo encomenda, porque eu tinha separado aqui, mas vocês podem ver, ó. Pelas folhas aqui, dá pra vocês terem uma ideia, né? Olha, uns maços bonitos, umas folhas lindas, muito bonita mesmo. É, aqui tem um pouquinho de quiabo, mas como eu não colhi domingo, aí colhi ontem, muitos vai perder, ó. Eu tô levando esse por levar, porque tem um moço que ele gosta de quiabo passado, que ele disse que tira semente, faz não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Bom, aqui, ai, que não posso mexer, aqui é o cheiro verde da verão, que já tá separado. Eu tenho muita cliente que tá doente, gente. Uma com covid. Olha aqui, ó. Dois americanas. Aí eu cobro o valor de um. Quem lembra daqueles americanas gigantes que eu tinha, gente? Bom, ó, já vai tudo separado, né? O que é encomenda, o que tem nome assim já é porque é tudo encomenda. Poucos os que não são encomenda, graças a Deus. O que não tem encomenda é das mandioca. Porque eu só tenho um pedido de mandioca, gente. Aí eu coloquei o gelo por baixo, coloquei esse pano gelado aqui, ó. Molhado na água gelada por cima. E aí, aqui não cabe, né, gente? Quando tiver bastante verdura, na verdade o carro não vai caber, né? Então, eu vou mostrar as mandioca. O mozinho, ele falou que se atrapalhou tudo. É, mas essa daqui acho que não vai tá boa, não. Eu falei pra ele que tá passando da hora. Mas olha a grossura das raízes. Bom, a encomenda que eu tenho é um quilo. E um quilo eu sei que vai ter. Até porque eu tenho mais um pouco lá dentro. Aqui, ó. Tá vendo? Que coisa, não. Bom, enfim. Eu acho que eu perdi toda essa mandioca aqui, viu? Eu acho que eu vou pegar umas pardelas que tá lá dentro. Que eu guardei pra mim. E vou entregar pra quem tem encomenda de um quilo. Porque essas daqui não tem como eu levar, não. Perdi tudo. Não vou nem perder tempo de pôr isso aqui no carro. Gente, eu quando eu colho... Eu quando eu vou colher... Eu seleciono tudo já no pé. Agora mesmo eu acabei de colher a giló. O giló que tinha uma pintinha... Eu olho tudo. Por isso que eu demoro. O giló que tem uma pintinha se quer... Uma pintinha. Ou um buraquinho que ali vai tá bichado. Eu vou com duas sacolas. Eu já ponho na sacola que eu vou dar pros porcos. As berinjelas que tem um sinalzinho que um bicho comeu um pedacinho ali. Ou que tem um furinho também. Eu tô vendo. Eu nunca vi isso. Tem tipo uns marimbondinhos. Nas coisas. Eles estão no quiabo. Mas não é marimbondo. Parece, mas eu sei que não é. Até porque se fosse, eu tinha me picado. Eles são vermelhinhos e desse tamanho assim. Gente, eu já seleciono tudo. Então aí, ó. É complicado, né? É complicado. O mozinho... É... Marimbondo atacou ele. Mas agora vocês falam uma coisa pra mim. Não vou... Olha, o mozinho, gente... Vocês viram tudo lá que ele roçou, que ele mostrou o pepino cortado. Ele não presta atenção. Ele vai que vai que nem um trator. Eu já falei isso em outro vídeo, né? Então... E eu também já falei. Cole essa mandioca porque vai estragar no pé. Não tá colhendo. Tá colhendo conforme tá vendendo. Agora eu vou ter que olhar lá aqueles nove quilos. Que é do restaurante. Pra ver se não tá assim também. Se tiver assim, aí pronto. Eu encomendo... A moça encomendou e eu fiquei de levar hoje. Restaurante. Não vou poder levar se tiver assim. E é... Bom, não é do mesmo pé. É de um outro pé. Que só um pé deu os nove quilos. Vamos ver? Tudo do mesmo jeito, ó. Agora a cara de tacho vai ter que ser eu. Eu vou ter que ligar pra ela. Dar uma olhada. O mozinho colheu isso aqui ontem, gente. Ele me mandou esse videozinho hoje, terça-feira. Ele colheu isso aqui ontem à tarde. Eu pedi pra ele mesmo tirar as pontas. Porque eu tiro todas as pontinhas. Então, eu tiro todas as pontinhas. Gente, como que pode? Não é falando mal, não. É falando a verdade. Como que pode? A hora que ele cortou as pontas, não ter visto esse trem aí. E já não ter pego outro. Ô, meu pai. Ai, ai. E agora? Agora eu só vou poder entregar um quilo. Que é a que eu piquei de dia. E coloquei na geladeira. Que aquela lá era pra mim. Então, a que era pra mim. Eu vou pesar e vou levar pra uma cliente que tem encomenda. Ela tá com dengue. E ela falou pra mim que ela quer fazer sopa. Gente, eu tenho cliente que tá com dengue. Outro que tá com covid. A outra que pegou a insolação. Um monte de cliente que tá mal. E daí, eu tenho uma cliente que toda semana pega ovo. Ela mandou mensagem ontem. Que ela não tá bem. Não falou o quê. Mas que não era pra eu levar. Ela pega uma cartela toda semana. Aí, ela mandou mensagem ontem. Que não era pra eu levar ovo. Porque ela já tava com covid. Que judiação. Perder tudo essa mandioca, né? Perder, perder não vai. Dá pros porcos, né? Mas, os porcos já tem a comida deles. Fazer o quê? Quando a cabeça não ajuda, o corpo padece. Não é? Então. Me deixa muito irritado. É isso, gente. Fazer o quê? Faz parte, né? Faz parte. Eu não sei como é que pode não ter visto isso, meu pai. Mas tá bom, gente. Tá bom. Não tá bom, mas tá bom, né? Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Dá nada, não. Quem sabe a Cris não fica brava e encomenda a mandioca pra outra semana, né? Ou ainda pra um dia dessa semana. Mas, enfim. Pra hoje eu sei que não vai dar. Infelizmente. E mandioca eu não colho, viu, gente? Nem por decreto. Porque lá tem aquele mato e lá a minha mãe falava que é doido pra dar aqueles bichos que eu tenho pavor. Pavor. Não vou. Ainda ela com aquelas folhonas verdes. Ai, que impressão ruim. Só de ver o verde já me dá impressão ruim. Ai, semana passada eu vendi umas mandioca tão lindas, gente. Ai, que judiação. Mas tá bom, né, gente? Fazer o quê? O que não tem remédio, o remediado tá. E se não tá no meu controle, não posso fazer nada e nem ficar surtando e nem nada, né? Vida que segue, vender o que dá pra vender e pronto. O prejuízo tá aí e pronto. Fazer o quê? Né? Torcer pra que não esteja todos assim. Não lembra? Mas tá bom, gente. Coisa orgânica, gente. É tudo isso. Muita chuva também. Pode ser. Por isso eu já vi muita mandioca assim no supermercado. Mas eu não tenho coragem de levar, gente. Mas eu não tenho coragem. Sabe? Não tem, não. No supermercado é diferente. O cliente vai lá, vê que tá feio. Se ele quer levar, leva. Se não quer, não leva. Agora, como que você vai no cliente assim, particular, igual eu, e entregar uma mercadoria dessa? Pra mim, não dá. Mas tá bom, gente. A gente vai se virando nos 30, vai se virando como pode. E no fim, tudo vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Desejando muita paz a todos e minha gratidão eterna. E eu vou tentar subir esse vídeo ainda antes de eu sair. Vou sair bem tarde, mas também pouco lugar pra ir, pouca mercadoria. Então, eu creio que eu vou conseguir fazer o que tenho que fazer o dia inteiro. Tchau, gente. Já falei paz e gratidão, mas nunca é demais. Então, muita paz e gratidão a todos. Que Deus abençoe todos vocês. Cada um que vocês amam. E até o próximo vídeo.